É isso aí galera, beleza? Tamo aqui na feirinha aqui, Marchê de Noël, na Pração François Vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho das feirinhas aqui Legal aqui, viu? Tô fazendo com o meu gimbal aqui, vamos ver o que que rola aí Que bacão Tem várias, ó a catedral aqui, ó Catedral não, né? Essa aqui é a igreja de São François Essa aqui é a Praça São François, no centro de Lozano Agora começa, chama de Marchê de Noël Beleza? Tô ficando aqui Que legal Vamos tomar um vinho quente Tem castanha, tem tudo Olha como que tá aí, ó É alimentado pra caramba, né? Muito bacana Aqui tem umas lojas de Grisha Pra baixo aí, Rolex, Liviton Tá tudo aceso Balão vu Que bacana, né? Aqui também logo vai ficar iluminado São 7h30 já da noite O azar é pra eles não Bacana, né? Bacana, né? Chique Esse tipo de queijo, viu? Salame, queijo Aqui é meio ruim Porque o pessoal não gosta que filma não, gente Então sem ficar meio Meio afastado Bastante coisa aí nas barraquinhas Bastante coisa aí nas barraquinhas Tem de tudo aqui Não é lei Estão queijo Bem-vindo Estão queijo E E O queijo O que é isso? 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 Sabão artesanal As cachaças aqui O que é isso? 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 O que é isso?